Olá, eu sou Ana Joyce. Com vocês, curtam melhor que tu. Tu sempre tiveste esse ar que és o tal, o insubstituível, que nunca iria te esquecer, não. Mas esse homem que entrou na minha vida é surreal. Ele sim tem nível, contigo me estava a perder. Pois ele é o meu doce, depois do amargo que foste tu. Que foste tu. O seu amor mata a sede e o teu destrói por dentro, bem dentro, bem por dentro. Olha que ele é melhor que tu, em todos os aspectos. Dá-te 10 a 0. E tu nem tens noção que ele é mais homem do que tu. Entre quatro parretes vejo várias cores. Tu ainda és menino e ele é um homenzão. Tu ainda és menino e ele é um homenzão. A diferença entre tu e ele é abismal. Ele tira o melhor de mim. Nunca vivi um amor assim. O teu modelo de homem está em fase terminal. Pois não se pode admitir que no século XXI existe um homem tão quadrado como tu. Pois ele é o meu doce, depois do amargo que foste tu. Que foste tu. O seu amor mata a sede e o teu destrói por dentro, bem dentro, bem por dentro. Olha que ele é melhor que tu, em todos os aspectos. Dá-te 10 a 0. E tu nem tens noção que ele é mais homem do que tu. Entre quatro parretes vejo várias cores. Tu ainda és menino e ele é um homenzão. Tu ainda és menino e ele é um homenzão. Se for a comparar carinho Vais perder, vais perder E qual dos dois tem mais caráter? Vais perder, vais perder E qual dos dois tem mais estilo? Vais perder, vais perder E qual dos dois sabe amar uma mulher? Vais perder, vais perder Olha que ele é melhor que tu Em todos os aspectos Dá-te 10 a 0 E tu nem tens noção Que ele é mais homem do que tu Entre quatro paredes Vejo várias cores Tu ainda és menino E ele é um homenzão Tu ainda és menino E ele é um homenzão Tu ainda és menino E ele é um homenzão Uou, uou, uou Uou, uou, uou Com vocês agora o meu mais novo single Já não convina I knew why you were gonna hit you Yeah Oh, so Passei mão na tua mão Quebraste o meu coração Vezes sem noção Foste uma desilusão Quando eu dizia sim Tu dizias não Eu fazia tudo Eras o meu mundo Mas pra ti Foi uma distração Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso Esse amor bandido Esse filme eu já vi o fim Neste jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Tavas armado em gostoso Liguei o modo de voo Entre nós já não conexão Agora chau Agora chau 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 Agora chau 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 Entre nós já não conexão Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso Esse amor bandido Porque esse filme eu já vi o fim Neste jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Agora é chão, agora é chão, agora é chão, agora é chão, entre nós já não conexão Porque o teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Porque o teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Porque o teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Já não combina, porque o teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Porque o teu toque já não combina, já não combina Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.